Olá amigos, aqui é Aquele Cara trazendo pra vocês aí mais uma série de gameplay, hoje série de Diablo 4, muito obrigado a Blizzard, acho que você deu aqui o acesso de outro canal, nossa parceira de longa data, muito agradecido aí pela oportunidade de conferir agora a campanha completa aí de Diablo até antes do lançamento, vamos voltar pra iniciar, a gente tem uma configurada rápida aqui na boas ferramentas de acessibilidade que tem, e vamos ver se tem alguma cinemática inédita, como é que vai fluir, vamos deixar vocês apreciarem aí o começo do jogo eles nos ouviram, corram deixa ele só, continue, correndo você ficou louco? ele não vai conseguir mas ele precisa vá do acarate, vossa luz eterna me protege, vossa sabedoria divina olha pra mim, todo o nosso tesouro está bem? ali não, não, eu... eu vim pelo... conhecimento lá vem eles! eu sei vem aqui! agora, rompa o selo abra a porta pra nós luz, me ajude em, em três, em três, virão com três o caminho se abre o sangue revela isso não faz sentido sangue sangue, o sangue é a chave o sangue é a chave! o que? preciso de mais dois, agora! para, vão! eu seguro eles vão! então, diz que o sangue oferecido vai... só pode estar brincando ah! funcionou! temos que ajudá-lo! ele já tá morto ah! 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 pena que não sobreviveu pois é, ânimo dividir por três é melhor que por quatro ah! ah! deve tá escondido por aqui lê isso ah! 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 em... em três virão com três o caminho se abre com o sangue... oferecendo... ah! 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 a filha do... Oh, não. Não, não, não. Sobre o tesouro. O que diz? Isso é proibido. Isso é uma invocação. Não posso dizer isso. Não minta pra mim. Viemos pelo tesouro. Que lugar é esse? Eu não sei. Talvez, talvez seja um templo. Ou uma tumba. É um portal. E o sangue é a chave. O sangue é a chave. Ah! Louvador, carante! Vossa luz eterna me protege! Vossa sabedoria divina me guia, ainda que meu caminho esteja envolto em escuridão, guiai minha alma até a vossa luz sagrada! Do abismo, buscamos vossa salvação. Em três virão. Com três, o caminho se abre. Com sangue oferecido de bom grado, revelamos o caminho para casa. Venha! Vó do carante! Vossa luz eterna me protege! Vossa sabedoria divina me guia, ainda que meu caminho esteja envolto! Abra os olhos! A luz eterna me protege! 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 Não há luz aqui. Você veio para a escuridão, atrás de conhecimento. E todo o conhecimento que busca está aqui. Renda-se. Diga as palavras. Revele o caminho. Em três virão. Com três, o caminho se abre. Com sangue oferecido de bom grado, revelamos o caminho para casa. Salve, filha do ódio! Criadora de santuário! Criadora de santuário! Salve! Salve! Lênite. Louvada Mãe! Salvai-nos! Novos! Gostos! Marcos! Palha-nos! A mulher! Então está aí a cinemática de abertura, feito aquele capricho habitual. Especialmente na dublagem, que era uma coisa que a gente não tinha tido a oportunidade de conferir até agora Então foi uma boa novidade, assim como uma novidade que a gente tem aí Todas as classes agora pra escolher, podendo jogar agora como druida Renegada Maga Necromante ou como Bárbara É visão geral aí, também com os poderes pra dar uma conferida Deixa eu passar rapidinho até pra quem quiser dar uma pausa e dar uma lida Deixar aqui alguns segundos de cada um pra quem quiser ver as informações Eu não me lembro o que a gente fez no beta, porque eu joguei isso aí no beta fechado, no beta aberto Acho que até num alfa, que não podia gravar De fazer o começo do jogo aí, porque é quarta ou quinta vez, mas Daqui a pouquinho começa a ter Conteúdo inédito, eu acho que Pra primeiro aqui fazer o básico de Jogar de Bárbaro, né Aí pode dar aquela customizada Vamos dessa vez fazer um Bárbaro Bárbaro raiz mesmo aqui, ó Algumas pré-definições Um barbudão aí, pra fazer ele mais pesadão possível Mal dá pra ver o rosto por baixo de tanto cabelo, mas vamos dar uma brincada aqui só pra... Ah, os cabelinhos tão legais aqui, hein É difícil... Escolheu, mas vou meio Capitão Caverna aí Tira uns bigodão... Estilheira ali, mas vamos... Vamos peludo aqui, ó Olha o babo meio velho aí Achar um pouco... Um pouco mais branco o cabelo ali Olha que tá mudando essas joias que eu não tô vendo É, a maquiagem é mais difícil de ver por baixo de tanto cabelo, né Olha o bastante desenho mesmo Diferente aqui Acho que as costas até importam mais do que a... São só seis, achei que tinha mais... Olha aquele cara meio tigre ali Acho que ele demorou um pouquinho pra... Pra carregar Ué Ah, tá, vai esse aqui mesmo, tá Nossa, pra que eu falei das costas? Esse aqui, justamente que não tem nada Nas costas Tá bom esse aqui, vai Pronto Ah, pode colorir, né Agora com marca branca aí Hardcore sem chance Que aqui é o modo de morte permanente Que é muito mais difícil do que eu tô disposto a fazer na primeira jogatina E vamos chamar o nosso bárbaro do nome Simplorio de cara Pronto Aí a gente pode também jogar com mais orientação Que tem muitos tutores mais detalhados Que é só pra novatos de Diablo Ou... Ah... Só sobre os novos recursos Acho que vale mais a pena, né Porque a gente já tem série até do Diablo 2 Resurrected aqui no canal também E aqui também, ó Pode jogar no aventureiro Que tem dificuldade 1 Mais pra... Quem é novato E no veterano Que é pra veteranos de Diablo Como o próprio nome indica Vamos botar um pouquinho mais de dificuldade Porque depois vai destrancar outras mesmo Já acaba balanceando Mas aí, ó E voltou pra fila Estamos jogando aqui no dia do... Do lance... Não, tá ok Já ia reclamar da fila E a fila foi rapidinha Vamos lá que tem mais... Cinemáticas O mundo de santuário não foi feito para a humanidade Foi criado como refúgio da guerra entre o... Paraíso celestial e o inferno ardente Em vez disso... Tornou-se mais um campo de batalha do conflito eterno Um grupo secreto Os Horadrim Manteve os mortais em segurança Mas agora essa ordem antes poderosa É um mero resquício do que já foi E os antigos criadores de santuário Voltaram para tomar os corações humanos Esta é a história... De sua queda Amém Não, não, não. Não, não, não. 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 Então vai demorar um bocadinho pra ficar inédito pra mim, mas agora é legal que a gente pode gravar tudo em 4K, deixar bonitinho no canal, ter a campanha na íntegra, então... Então vai deixar mais um vilarejo, então vai deixar mais legal possível pra vocês. E aí, o que está acontecendo aqui. Isso, me leva aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Ainda é melhor, não, 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 não. Não, 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 não. Ah, é o nosso primeiro nívelzinho, vamos ver ali, missão concluída, o crepúsculo na montanha, obrigado por salvar aí também, você vê que no mapa a gente começou daqui, viemos andando, tem coisa lá para o leste também, mas querem que agora a gente vá para o norte, deixa eu ver ali no social, Ah tá, porque tem algum Samuka aí na lista de amigos daquele da lua ali jogando também, escolhendo personagem, e sabe o que deve ser? Deve ser galera lá dos tempos de jogar muito Overwatch, que a minha lista de amigos da Blizzard é gigante, então perdão Samuka se estiver vendo esse vídeo aí, por não lembrar agora nesse primeiro momento de quem é, mas o mais importante aqui é a gente equipar aí o machado novo, Dá um dano a mais e vamos caçar agora na próxima missão Vai dar trabalho hein, não né, tá de boa Vai usar uma poção só pra ver E aí Vai usar uma poção só pra ver que daqui a pouco dropam alguma outra se já não tiver... aqui ó, pronto. Obrigado. Poções de cura podem ser largadas por inimigos e objetos que são coletados automaticamente. Tem um contador ali embaixo na esquerda onde tem feito um 4 de 4. Aí fica fácil de controlar isso também. Esse é o primeiro mini dungeon, mini caverna, mini calabouça aqui ó. Só pra já pegar um gostinho da coisa. Inclusive não tem nada pra cá. Tem aqui ó. Primeira roupinha, pelo visto. Deixa eu ver. É uma túnica lá. Começando... Ah, tem um pouco de armadura. Olha, depois tem que investir os pontos de habilidade pra gente ter mais golpe. Acho que a gente pode até fazer isso agora também, né? Deixa eu pegar esse pessoal. Que aí até agiliza as lutas também. Vamos pegar essa bota. Porque não é equipa automaticamente, ó. Tá aí. Estamos com os melhores itens que a gente poderia ter por enquanto. Em termos de habilidade, ó. Vamos começar a investir. Tem que gastar 2 só pra ativar essa conexão. Então vamos começar por aqui. Um ataque repentino. Ou trombar. Que gera 10 de fúria. Frenesi. Um turbilhão de golpes ligeiro. Ou... Esfolar. Aí quando a gente gastar outro ponto. Ele abre aqui o caminho. E deixa... As habilidades principais gastaram recursos pra desferir ataques poderosos, tá? Agora o que a gente tinha de... De ponto já foi. Ah, não tem slot pra outros botões ainda, né? A gente vai ter que evoluir mais um pouco. Tá bom então. Mas aqui ó. Tá... Tá mais forte já. Aí podia estourar eles ali também. O bom do bárbaro que é... Esmorrar botão. Eu não preciso ficar gerente. Tô presenciando... Muita coisa aqui. Só ver se a arminha que veio ali não é melhor do que a nossa. Cadê? É, ó. Opa. Não tem tempo de pensar só. Ainda não estou pronto. Eu tava tentando reconhecer o dublador do bárbaro. E se eu não tiver equivocado, eu acho que é o cara que faz o Capitão Patria. O Homelander lá no The Boys. Ó, aqui não teve... Grande novidade, né? Ah, deixa eu parar pra ver o equipamento direito porque... Olha ali ó. Depois a gente tem que vender aí esse equipamento mais luxo. Neste tipo só 1 no Lee. Acho que não foi... Um印ulado Tem um tempo tudo. Segura. Um inteiro. Uma fila. Uma fila que tenha sido... Ah, inclusive eu só notei agora, mas ele habilitou agora, ó, um segundo comando ali no quadrado. Deixa eu aproveitar e arrumar aqui, ó. Vamos dizer, investe outro ponto aqui no ataque repentino e vamos atribuir habilidade ao... Opa! Ué, o que que eu tô fazendo de... Não tem outra... Não é... Ah, não, agora sim, ó, pronto. Agora tá certo ali. Só que o... Como é? Atribuir habilidade aqui... Ah, é que isso aqui a gente fortaleceu e já era o que tava usando. Tá certo agora. Eu que bati cabeça ali. Onde é graça. Vamos usar o nosso novo golpe, ó. Pronto. Ele tem algum cooldown? Alguma coisa que ele tá com o número 2 ali no... 3... Ah, o lance do número não é quem é de? Vou ter que dar uma... Uma lida ali. Quando subir outro nível, eu paro por ali e até lá a gente vai... Vai usar o meu novo. Ah, o lance do número 3 ali no... Alguma coisa nesse canto aqui? Armas, itens Não Primeiro chefe Barão escureado Manda uns filhotinhos Dá um dano, dá um dano bom Mesmo sendo o primeiro chefe Não tem nada de graça aqui Manda pra bater aqui Eu não aproveitei Da outra vez Deixa outra poção ali Ok Não tem nada de graça Não tem nada de graça Retorno heróico Volte pra Nevesk Muito bem Mostra do brilhinho No chão ali Também Chamo rapidinho No nível 5 Eu nem me lembrava de subir Por ali Vamos ver Não precisa explorar o norte Agora não Só ver ali os itens Até pra Poder vender depois Como que não importar tanto Tipo Todos esses trecos Aqui Aí De A habilidade Tem que ver ali o lance da perícia Também ó Mate monstro Pra aumentar o grau das suas armas Mas A jantar Tinha só um ponto Pra aquele ali Mas tudo bem Depois a gente começa a olhar O outro lado Também E o lance da perícia ó Com o machado de uma mão E aí vai Fique usando as armas mesmo Mais um sisteminha Em ação Vamos lá colher os louros da vitória Acho que eu vendei pro cara aqui primeiro Vendei Ah Pronto Liberar espaço aí No No Inventário Antigas ruínas liberadas Seu vilarejo ficará seguro Mesmo? Ah Pela luz Você é um presente do paraíso Ah Ah Eu sinto muito Mas não temos como pagar você Mas oferecemos ensopado quente Boa companhia e Fique para uma cerveja Para tirar o gosto do ensopado A sua companhia seria uma honra para nós A nossa salvação A nossa salvação Para que se fosse embora Mas afeta Mocê A nossa salvação Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Já dado um lagzinho ali uma hora também. Não quero comemorar cedo demais, mas a gente já tá quase uma hora jogando o servidor que tá aguentando bem, tá bom né? Daqui a pouquinho até já encerro aí o nosso primeiro episódio, mas antes de lidar com esse pessoal... Ah, aqui não tem nada. Opa! Agora sim, ó, eram botas boas também. Olha muita diferença aí por baixo ou não, então... Massacrando os filhotinhos aí. Ah, aranha, zégua, fauna infernal completa aqui. Preciso esperar. Ah, acaba ligando o caminho ali por cima. Só botar um bocado de gente demais, tomando T ainda ali. Nossa, aqui era um monte de filhotinhos espilhados ali. Preciso esperar. Não tava dando dano, pô? Ah, agora foi. Ah, é aquela marcação no mapa é quando dá pra escalar o cenário, né? Chegamos aí no... Na área em que precisava chegar. Dá uma outra arrumada no personagem aqui, ó. Uma armadura boa. Deixa eu agora aqui pôr ali o que tinha de melhor. Começando a crescer também a perícia com arma e a gente não tá com nenhum ponto disponível. Mas eu vou fazer o seguinte, agora que a gente cruzou aí a área, chegamos aqui já perto do objetivo, vou deixar esse primeiro vídeo por aqui que a gente progrediu legal na campanha. Espero que vocês tenham se divertido aí vendo essa introdução ao mundo de Diablo 4. Será uma longa jornada pela frente, então espero ver todo mundo na sequência até lá. Eu agradeço muito a Blizzard pela oportunidade aí, a parceria da gente poder cobrir o jogo, recebê-lo antes do lançamento. Vou honrar aí o compromisso trazendo pra vocês uma campanha caprichada aqui. Vamos jogar o jogo inteiro com o nosso bárbaro cara. E aproveito pra agradecer a você que assistiu, que deixou aí seu joinha, deixou um comentário pra dar uma moral pro canal. Vejo todo mundo na sequência, valeu galera, aquele abraço e até a próxima.